Quem será que a gente tá indo buscar? Quem será que a gente tá indo buscar? Quem será? Quem será? Quem será? Quem será? Quem será? Quem será que a gente veio buscar? Quem será que a gente veio buscar? Fala, Sara! Obrigada, salve, gente! Que coisa mais linda! Gente... Ai, que lindo, gente! Ai, que lindo! Que lindo! Que lindo! Que lindo!